Coisas que você precisa saber antes de fazer um safari. A primeira coisa é já saber que você vai passar muito tempo dentro de um carro. Dois, é possível chegar bem pertinho dos animais. Eles não se assustam com o barulho do carro. E pode ficar tranquilo que é seguro, tá? Três, recomendo que você saque dinheiro no caixa eletrônico do aeroporto. Ou que peça o seu guia pra poder parar em um no meio do caminho. Isso, pra dar gorjeta pros guias. Quatro, todo mundo fala inglês. Até a pessoa mais simples que você vai esbarrar no seu safari vai falar inglês. Comunicação não vai ser o problema. Eu, inclusive, fiquei muito surpresa com isso. Cinco, não fique esperando ter internet boa pra postar as coisas em real time durante o seu safari. Alguns dos lugares são bem remotos, então a rede vai ser bem baixinha ou quase nula. Então, mesmo tendo um chip local, não vai adiantar. E seis, se o seu safari for longo, leve em baralho, jogo de cartas, qualquer coisa. Porque você vai ter tempo livre sem nada pra fazer. É uma viagem pra se relaxar, viver intensamente, se conectar com a natureza e esquecer do mundo. E com certeza vai ser uma das trips mais iradas que você vai fazer. E com certeza vai ser um zuado. E você vai ter acesso às coisas em real time.